E essa noite você vai zoar Vou te mostrar que eu não tô pra brincadeira Na minha festa você vai bombar Vou te mostrar coisas que você nem sonhava em ver Pode confiar, comigo você vai aprender O que é bom, eu sei, vai gostar Fica se fazendo, eu sei, tá querendo provar o quê? Se eu sei que você também quer, se jogue ao vento Estamos perdendo tempo pra querer caber Que tipo de mulher você é? Chega dizendo que vai me pegar Conta vantagem em qualquer lugar Isso me faz e acontece por aí Mas fala sério, uma atitude eu nunca vi Mas se eu digo que eu tô afim Você me fala, não é bem assim Na hora gasta que vai dar pra trás Vou te mostrar como é que faz Fica se fazendo, eu sei, tá querendo provar o quê? Se eu sei que você também quer, se jogue ao vento Estamos perdendo tempo pra querer caber Que tipo de mulher? Fica se fazendo, eu sei, tá querendo provar o quê? Se eu sei que você também quer, se jogue ao vento Estamos perdendo tempo pra querer caber Que tipo de mulher você é? Ah, 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 ah Tchau.